Que este vídeo seja o ponto de partida para uma jornada de autodescoberta e conexão com o amor que habita em cada ser humano. A compulsividade vem da memória arraigada. Até que ponto ela o domina? Isso decidirá o quão compulsivo você é. Não tente combatê-la. Não tente vencê-la com a força. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que reescrevamos a memória. Minha pergunta é sobre compulsão. Compulsão alimentar, compulsão por drogas, compulsão de sentimentos, todas as compulsões da vida. E como isso está conectado com a quantidade de barulho e perturbação que temos dentro? Como expressamos esse ruído de dentro através das compulsões para fora? Veja. O que você chama de compulsivo é, geralmente, as pessoas só reconhecem o comportamento compulsivo físico. Alguém é viciado em bebida, alguém é viciado em outra coisa, alguém é compulsivamente abusivo ou outra coisa negativa que não se pode evitar de fazer. Isso é considerado compulsivo, mas devemos olhar um pouco mais profundamente. A própria maneira como nos sentamos e ficamos de pé, em grande parte, é compulsiva. Talvez, se você estiver praticando Hatha Yoga lentamente, a forma como você se senta, a forma como você fica de pé está se tornando um processo consciente. Do contrário, é em grande parte compulsivo. Se virmos sua sombra ao se sentar, quase sabemos quem é. Porque você se senta de uma maneira particular, você se levanta de uma maneira particular. Você notou isso? Cada corpo tem seus próprios padrões compulsivos. A compulsividade vem da memória arraigada. Você pode chamá-la de genética, pode chamá-la de kármica, pode chamá-la por muitos outros nomes. Mas, essencialmente, a memória tomou conta da sua vida. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que escrevamos a memória. Não apenas em pequenos níveis de compulsividade de comportamento, ou de comida, ou de qualquer outra coisa. Mas, na própria compulsividade da vida, que precisa passar por processos cíclicos de vida e morte. Vencer a compulsão final é o desejo de nascer, e o inevitável processo de vida e morte. Então, quando usamos a palavra mukti, eu sei que hoje existem chocolates e sorvetes mukti, mas... Tudo bem, eles estão popularizando a palavra. Pelo menos assim, você usa a palavra, não é? Então... Essencialmente, a compulsividade significa que algo está se tornando cíclico. Você não é capaz de vencer o movimento cíclico que está acontecendo dentro de você, seja psicologicamente, emocionalmente, em termos de energia ou fisicamente, em seus padrões de comportamento? Talvez, você esteja percebendo apenas os padrões comportamentais, a natureza compulsiva de seu comportamento. Você não está percebendo a natureza compulsiva de seu pensamento, a menos que se torne muito acentuado. A natureza compulsiva de sua emoção, a natureza compulsiva da maneira como os padrões de energia se movem, e, acima de tudo, a natureza compulsiva de sua própria existência. Cada aspecto da vida é influenciado pela memória. Até que ponto ela o domina, isso vai decidir o quão compulsivo você é. É como... Acho que já disse isso há algum tempo. O suami rasteja em minha direção todos os dias, mas não compulsivamente. Quando eles ouvem nos fones que minha voz está meio assim, ele vem com uma bebida quente, que às vezes eu bebo e às vezes não. Mas você pode fazer disso um padrão compulsivo? Ou seja, todos os dias, às 12 horas... Desculpe, às 2 horas... Bebida quente. Você precisa, você não precisa... Isso se chama desenvolver bons hábitos. Não existem bons hábitos. Todos os hábitos são ruins, por quê? Hábito significa que você está tentando operar em um padrão compulsivo. Quando você sente sede, você bebe água. Não, não, não assim. O médico lhe diz todos os dias 3 litros de água. Metade do tempo você está no mictório. Não, o médico não deve lhe dizer quando beber água. Você deve estar consciente de quando precisa de água. Algo tão simples. Mas não, não, não. Está tudo estabelecido. Quando está tudo estabelecido, parece que você está funcionando com eficiência. Sim, você está. Eficiência sem coração não é bom. É cruel. Adolf Hitler era muito eficiente, mas desumano. Isso é o que vai acontecer na vida de todo mundo. Sem saber, você se torna tirânico. Talvez você nunca seja, felizmente, tão capaz quanto ele. Mas, se tornará igualmente cruel consigo mesmo e com todos ao seu redor. Porque, você tem seu senso estúpido de disciplina. Agora, mas, Sadhguru, se eu não acordar meus filhos às 6 horas, eles vão acordar ao meio-dia. É verdade. É verdade. Você tem que acordá-los às 6 horas. Do contrário, eles podem se tornar preguiçosos. Então, este é um jogo fino. A vida é um jogo fino. Se você quiser fazer de uma maneira grosseira, você pode fazer. Mas, se você quiser fazer bem, é um jogo fino. A mesma coisa pode ser feita de muitas maneiras diferentes. Então, Sadhguru, como eu acordo meus filhos? Sadhguru, de forma consciente. às 6 horas da manhã, porque eles têm que ir para a escola às 7 horas. Bem, há muitas situações no mundo. Não é inteiramente responsabilidade nossa, mas temos que nos sincronizar com isso. Se não, ficaremos desalinhados com tudo. Temos que acordar a criança para mandá-la para a escola às 7 horas. Às 7 horas, não às 6 horas, uma mãe veio pela décima vez desde cedo e sacudiu o filho. Acorda, você precisa ir para a escola. Ele disse, Mãe, ninguém gosta de mim na escola. Os professores não gostam de mim. Os outros funcionários não gostam de mim. Os motoristas de ônibus me odeiam. Eu não quero ir para a escola. Então, a mãe disse, Não, você tem que ser responsável. Você tem que ir para a escola. afinal, você é o diretor. Para cumprir certas situações, criamos certos padrões, mas o padrão pode ser um padrão consciente. pode ser um padrão rígido, mas um padrão consciente por um período de tempo para atender a determinadas situações. Mas não precisa se tornar parte do nosso sistema. Se você seguir os ritmos da natureza, naturalmente, algumas coisas acontecerão de certas maneiras. não é também compulsivo que todos os anos, no mês de junho, venham as monções? Isso não é compulsivo? É. Essa é a natureza física da existência. É por padrões, padrões estabelecidos. Infelizmente, até as monções estão se tornando um pouco conscientes e não estão chegando. Essa é uma lamentável quebra de padrão, mas a natureza física é feita de padrões. Seja um átomo individual, ou uma célula, ou uma molécula, ou todo o sistema, é assim que o físico é feito? Esta é a diferença ou distinção um ser humano, tendo conhecimento disso ou não, está tentando estabelecer que eu sou algo além do físico. Nenhum ensinamento espiritual pode ter ido para um indivíduo, mas, ainda assim, até mesmo essa pessoa está tentando, de alguma forma, provar a si mesma que eu sou algo mais do que físico. Se alguém o trata apenas como uma entidade física, você não gosta, não é? Olá? A fisicalidade cai em padrões estabelecidos. Uma dimensão que está para além do físico não se enquadra em nenhum padrão definido. É aí que, é dessa dimensão que a própria ideia de consciência surgiu na mente humana? Os seres humanos, agora, na escala evolutiva das coisas, são como, digamos que um pássaro que foi deixado em uma gaiola por muito tempo. então, depois de muitos anos, a porta da gaiola foi deixada aberta, mas o pássaro nunca tentou voar, porque ele se acostumou com a gaiola. Ele se identificou com a gaiola e não voa. Esta é a natureza humana agora. Na escala evolutiva das coisas, o que era uma criatura rastejante, agora se tornou assim. Agora, a tampa foi arrancada, mas ainda não paramos de rastejar simplesmente por causa do hábito. a influência genética causando o comportamento compulsivo. Isso aconteceu. Um menino de três anos disse ao amigo, quando eu crescer, vou me casar com a garota da casa ao lado. Então, o amigo perguntou o porquê. Então, o menino disse, porque eu não tenho permissão para atravessar a rua. compulsividade. Não tente combatê-la. Não tente vencê-la com força. Você só tem que se tornar consciente. Isso é como a questão da luz e das trevas. Você não luta com a escuridão. Isso será tolice. A compulsividade é uma expressão da falta de consciência. Você não tem que lutar contra ela. se você se tornar mais consciente, os padrões compulsivos simplesmente desaparecerão. É como se você acender as luzes, a escuridão se foi. Você não tem que lutar com ela. Se você luta com a escuridão, você está em uma luta sem fim. Especialmente para as crianças. Isso não só lhes dá um equilíbrio melhor, como também as ajuda a desenvolver suas capacidades cerebrais. As terminações nervosas dos pés são sensíveis e, à medida que entram em contato com o chão, a criança desenvolve uma melhor compreensão de seu ambiente e também experiencia uma consciência melhor do corpo. andar descalço tem sido associado a uma melhor agilidade, músculos nas pernas mais fortes e um menor risco de lesão. Estar em contato com a terra tem muitos outros aspectos. No ashram, eu sempre disse às pessoas, não importa qual o trabalho que você esteja fazendo, pelo menos uma hora por dia, você deve enfiar os seus dedos na terra. Se você fizer alguma coisa no jardim, em algum lugar, suas mãos devem ficar cheias de lama, isso vai construir uma memória física natural em você. Uma memória corporal em você de que você é mortal. Todos os dias, se você enfiar suas mãos na terra, você construirá isso constantemente. O seu corpo saberá que ele não é permanente porque o corpo tem uma memória própria. Essa memória corporal é muito mais significativa do que a memória mental. Neste momento, a memória que o seu corpo carrega está governando você muito mais do que as memórias da sua mente, fisiologicamente, num nível celular, num nível elementar, você está constantemente sendo lembrado de que é mortal se você fica perto da terra. Veja, a lembrança de sua mortalidade é o principal elemento chave no seu processo espiritual. Por que você desejaria conhecer algo para além do corpo? apenas porque você sabe que ele vai acabar um dia, não é? Suponha que esse corpo fosse imortal. Quem diabos iria se sentar e meditar? Quem diabos iria querer saber qualquer coisa além dele se este aqui fosse imortal por si só, não é? Porque, em algum lugar, mesmo que você não esteja conscientemente atento, em algum lugar, lá no fundo, você sabe que seu prazo de validade está correndo. O prazo de validade está correndo, você está tentando prorrogá-lo um pouco. Mas você sabe que tem um prazo de validade? É por causa disso a ânsia de saber. Então, os fundamentos do processo espiritual estão na sua mortalidade? Se você se lembrar da sua mortalidade, naturalmente, você vai querer saber. Existem várias práticas na Índia sobre como se conectar com a Terra experiencialmente. Muitas, muitas práticas. Apenas se sentando com as pernas cruzadas no chão, o corpo, de alguma forma, experiencialmente, se lembra? Há um lembrete para o corpo que é isso é apenas isso. No momento em que fica em contato com a Terra, ele sabe é isso. Aqueles que têm corpos muito instáveis, ou seja, que tendem a adoecer muito facilmente e você sabe constantemente esse tipo de coisa, se você simplesmente sair da cama e dormir no chão, você verá que isso fará uma grande diferença. apenas isso. Apenas pode estar a uns 50 centímetros de onde você está. Apenas fique 50 centímetros mais perto. Você vai ver que isso fará uma grande diferença em termos de reorganização do sistema. Eu diria que 80% de sua saúde depende disso, do quanto você está em sintonia com a Terra. 80%. 80% das suas doenças crônicas podem simplesmente desaparecer, simplesmente porque você meio que encontrou uma pequena relação com a Terra na qual você está andando e se sentando agora mesmo. Uma prática simples que todos vocês podem começar é o Bhuta Shuddhi se tiverem tempo e o foco necessário para fazê-lo. Bhuta Shuddhi significa, você sabe, Bhuta significa Pancha Bhutas ou os cinco elementos. Shuddhi significa limpá-los, quer seja o corpo físico ou o corpo maior da própria criação. Essencialmente, ele é criado pelos cinco elementos de terra, água, fogo, ar e espaço. O que você chama de eu mesmo é apenas uma miscelânea destes cinco elementos. Se você souber como organizar esses cinco elementos adequadamente, se você souber como manter esses cinco elementos dentro de si mesmo, então não há nada mais na vida. Em termos de saúde, bem-estar, percepção, conhecimento, todas as coisas, iluminação, tudo é tratado se você apenas souber como manter esses cinco elementos adequadamente. Esse jogo elementar acontece de uma maneira diferente quando o corpo está em contato com a terra. Toda vez que eu ouço isso particularmente quando estou nos Estados Unidos, eu ainda não consigo me conformar. Pessoas chamando terra de sujeira. Talvez seja só mais uma palavra, mas na nossa mente sujeira significa o que é sujeira para você? Lixo, não é mesmo? Sujeira é lixo. Sim ou não? Mesmo nos Estados Unidos sujeira é lixo, não? O que é? Algo que você não quer. sim, é lixo, isso é o que é o lixo, algo que você não quer. Mas o solo, aqui nós o chamamos de Taimana, Mãe Terra. Por que nós não reverenciamos todas aquelas coisas que fazem nossa vida, que sustentam nossa vida em todos os momentos? Se você apenas as tratar de forma diferente, subitamente elas se comportam diferentemente dentro de você, se você não beber água por três dias, mesmo que Deus apareça, você só pedirá água se taparmos o seu nariz por três minutos. Você não vai querer Deus, você vai querer respirar ar fresco, não é? Uma coisa simples que todos podem fazer é o ar que respiram, a água que bebem, a comida que comem e a terra sobre a qual caminham e o espaço que nos segura. Cinco vezes por dia, digamos. Se você está muito preocupado pelo menos três vezes por dia, conscientemente, apenas traga um certo senso de reverência, isso é algo muito comum, lhe falaram sobre matruprema, pitruprema, isso e aquilo, pritveprema, ou seja, o amor pelo planeta no qual você está andando, porque ele não é diferente de você? Não transforme isso. Veja, nós estamos falando sobre não haver distinções de raça, religião, casta, crença, gênero. Tem havido muita conversa sobre isso. Eu estou dizendo para você, nem mesmo crie limites para as espécies, por quê? Eu amo um macaco, mas eu não consigo amar um ser humano. Isso significa que existe um problema evolucionário dentro de você. Eu amo os macacos, mas eu não suporto os seres humanos. O que isso significa? Você não gosta da evolução. Então, parece fascinante que um macaco pule por toda a parte de galho em galho. Fascinante. Apenas um dia, você deixa a janela aberta no Shiva Padam. Alguns macacos entraram no seu quarto. Você está acabado. eles irão comer, eles irão rasgar, eles irão defecar por toda a parte, eles irão destruir tudo que estiver lá e eles vão embora. Agora você vem e diz, ah, meus queridos macacos, que belo trabalho eles fizeram. Não. Não vai funcionar assim. Então, está tudo bem. Pelo menos você está apreciando os pássaros. É bom. é um tipo de lobby de um grupo chamado ornitologista. Você aprecia pássaros, estuda os pássaros ou aprecia os pássaros. Observação de pássaros. Mas os mesmos pássaros, se eles entrarem no seu quarto, é diferente. O problema com os seres humanos é que você os encontra por toda a parte. Eles estão na sua casa, eles estão no escritório, eles estão em todo lugar. Eles não estão apenas dançando em algum lugar distante. Se estivessem dançando bem distante, você também os amaria. O problema é que você tem que trabalhar com eles, você tem que viver com eles, você tem que gerenciá-los a cada dia. Esse é o problema. Então, eu quero que você entenda isso. Nada errado em você apreciar e amar um pavão dançando perfeitamente bem. Você deve amá-lo mesmo quando ele não está dançando. está bem, mas o sapo está dizendo, onde está a cobra? Quando existem pavões, eles comem as cobras. De tempos em tempos, eu trago cobras e as deixo no jardim, mas esses pavões as comem no instante. Você gosta de pavões? Eu também gosto deles, mas eu também gostaria de ver algumas cobras se movendo por aí, mas todas elas são devoradas no instante. Então, é fácil amar quando existe distância. Veja, muitas pessoas agora mesmo, nesses tempos do vírus, sobre o que elas estão reclamando? Os seus amados, elas estão enfiadas dentro de casa com eles. grandes problemas. Grande problema. A violência doméstica cresceu 100%. Algumas pessoas estão dizendo em alguns países tudo quanto é tipo de problemas. Todo mundo está perguntando, buscando conselho, o que fazer, como gerenciar essa família. Estas são as mesmas pessoas que você estava sentindo falta, porque eles estavam indo para o escritório todo dia. por que você se foi por tanto tempo? mas agora, elas estão em casa e problema. A distância é algo maravilhoso. A morte é algo fantástico. Veja, as pessoas mortas são sempre amadas por todo mundo. Você já notou isso? No momento que elas estão mortas, de repente, elas se tornam dignas de adoração. Por que você não as adorava quando elas estavam vivas? Por que no momento em que elas estão mortas, elas se tornaram dignas de adoração? Em qualquer parte do mundo, eles irão elevá-las e fazer isso, colocaram flores, simplesmente porque elas estão mortas. Quando elas estavam vivas, você não estava disposto a fazê-la. Quando elas estão mortas, você o está fazendo. Isso significa o quê? Não, eu não quero dizer isso, você sabe. Quando elas estavam vivas, você estava brigando com elas. No momento que elas morrem, você as venera e sente falta delas e você as ama. O que isso significa? Você estava esperando, provavelmente. Não é uma coisa boa, absolutamente. Então, vamos dar uma olhada nisso com mais atenção. Seu problema é esse, que você tem uma característica definida da sua personalidade. Você está procurando por algo que não pise na sua persona. mas seres humanos, você sabe, nem todos os seres humanos respeitam os seus limites. Eles pisam neles, inevitavelmente. Alguns deles, por ignorância, outros o fazem por intenção, como eu, você sabe. Sempre por intenção. Pisando nos seus limites. Então, no momento em que alguém pisa nos seus limites, você sente que aquela pessoa é um problema. O pavão está fora dos seus limites nesse momento. Ele parece muito bonito. Se ele pisar no seu limite, você também irá vê-lo como um grande incômodo. Sim, você irá. Se é um pavão ou outro pássaro ou um macaco ou um burro, ou seja o que for, a distância é tudo bonito. Então, agora mesmo existe uma distância entre você e essas criaturas. Então, você está apreciando, aprecie isso, nada de errado. Mas, o importante é, se você criar uma pequena distância entre você mesmo e sua própria personalidade, você verá que apreciará até a si mesmo. E uma vez que você aprecia essa pessoa, você verá que todo mundo é maravilhoso. Sim. você não está entendendo. Eu estou dizendo que uma vez que você aprecia essa pessoa, todo mundo parece fantástico. Você pode apreciar todo mundo, porque agora você vê as pessoas pelo que elas são. Não tendo alguma moldura na qual elas devam se encaixar, elas não se encaixam naquilo. É por isso que na Índia nós criamos as características de um Deus de tal forma que é impossível aceitar aquele homem se ele estivesse aqui. Você sabe um Krishna, um Rama ou um Shiva? Você não pode aceitar essas pessoas. Pergunte para as moças, elas aceitarão o Rama como seu marido em suas vidas? Elas não irão. Pergunte a elas, elas aceitarão Krishna como seus maridos em suas vidas? Elas não aceitarão, porque é problema demais. Mas com seis mil anos de distância, quão maravilhosos eles são, quão fantásticos. E Shiva, um homem impossível. Ok? Simplesmente qualquer coisa e tudo aquilo que você conseguir pensar, ele é. Então, isso era, o caráter de um Deus era construído de tal forma que se você puder realmente vê-lo por tudo aquilo que ele é e ainda sem aceitá-lo absolutamente e olhar para ele numa forma de adoração, você irá, se você aceitar Shiva como ele é, você não terá nenhum problema com um único ser humano no planeta. Então, você deve fazer isso. Continue sua jornada de autoconhecimento e expansão de consciência conosco. Compartilhe este vídeo para inspirar outros a se juntarem a nós nessa jornada de crescimento pessoal. que não sejam em seguida. Tchau! 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 Obrigado.